Na final de Seul, em 1988, Carl Lewis defendeu com sucesso o título olímpico e o britânico Lindford Christie conquistou a prata com um tempo de 9,97. Quatro anos depois, em Barcelona, Christie chegou à final mais uma vez. Lado a lado, Dennis Mitchell, Larry Power e Frank Frederick. Christie era o favorito para conquistar o ouro e impressionava com o poder de concentração antes das corridas. Lindford Christie disse que em 1991 ficou nervoso quando acompanhou Carl Lewis chegando pertinho dele no Campeonato Mundial dos 100 metros. Desde então ele decidiu que jamais prestaria atenção em outros atletas, que ia ficar muito concentrado, concentrado o tempo todo, para que ninguém o atrapalhasse. Sim, Paul. Burrell cometeu uma largada falsa. Depois, tudo pronto. Sim, Paul. Em um evento dominado pelos americanos, o britânico, Christie mostrou que é o homem mais rápido do mundo. Lindford Christie disse que foi um grande dessentimento, foi uma sensação maravilhosa ter conquistado essa vitória, e ter mostrado que ele também tinha a chance de ser tão bom quanto os americanos, que ele não tinha que ficar acreditando que eles não podiam derrotá-los. Ele mostrou que podia, sim, e que eles não eram os melhores. Ele, o britânico, era o melhor. Lindford Christie. Aos 32 anos de idade, Lindford Christie conquistou o prêmio mais valioso da carreira de corredor, anos de idade, o ouro olímpico. Obrigado.